E o grupo Prerrogativas protocolou nesta quarta-feira, notícia fresquinha, um pedido de liminar junto ao Supremo Tribunal Federal para suspender a diplomação dos deputados bolsonaristas. Carlos Jordi, Silva Uapanã, André Fernandes, Nicolas Ferreira, Sargento Rodrigues, Valber Vigolino. Eles alegam esse coletivo de advogados, justificam pedidos e dizendo que os parlamentares diplomados apoiaram atentados cometidos contra a democracia brasileira nos atos golpistas de domingo. Tem imagens, inclusive, de publicações feitas por esses deputados em suas contas nas redes sociais e que foram anexadas ao pedido. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto